Para os jogos desta terça-feira, 3, 3 matemáticos da Escola de Matemática Aplicada da FGV apostam em vitória da Suécia sobre a Suíça e da Inglaterra sobre a Colômbia. Eles analisaram 4.010 jogos entre seleções desde o início da Copa de 2014, incluindo 222 seleções, para fazer as previsões. Chances de vitória em jogo entre Suíça e Suécia, foto, FGV, chances de vitória em jogo entre Colômbia e Inglaterra, foto, FGV, nem sempre os números batem. Para ter uma segunda opinião, montei os mesmos modelos com a minha previsão.